Superar formaturas, super nova, tamo junto! Eu preciso de você, lembra da nossa canção, os nossos sonhos, enfim, o que fazer de tantas Coisas, sem ter você, meu pedaço bom de mim, original, vem, vem! Meu, meu, não diga a Deus, e eu tenho tanto medo, de ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais, pra eu olhar, no seu olhar, Zé Vaqueiro canta mais uma vez E meu, meu, não diga a Deus, e eu tenho tanto medo Que ficar sem o seu amor Carlos! E pra sempre ser um ser só O original Beijão, vó! Zé Vaqueiro! Essa é uma das músicas que o Brasil nasce cantando já Oitique um, oitique dois, oitique um Natan, Zé Vaqueiro, o comandante, vai! Alô, doutor Fábio, doutora Sinara! Beijo! Cheia de mania Olha toda rada e goza Menina bonita Ela sabe E sabe que é gostosa Olha com esse seu jeito Faz o que quer de mim Não me dá o meu coração Fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Chama Não quer Então me ajuda a segurar Essa barra é gostar de você Me ajuda a segurar E essa barra é gostar de você Olha que eu vou pra tua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Olha que o montezinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Olha essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Olha essa barra é gostar Olha o Natanho, Zé Magério, comandante Alô, Diogo Duarte Alô, Vitor Marinho, alô, Vitor Marinho É o Godzilla Ô Travejou Ô banana, banana Ô banana, tá no show Oi, galera Oi, galera Oi, galera Ei, isso é para dar Valeu, ué Show E aí 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 Obrigado.